É isso aí pessoal, Rogério Galvão aqui, canal do site Único Dono do Ar e hoje vamos passar umas dicas muito importantes de cuidados essenciais com carros blindados. Para você que tem um carro blindado ou está pensando em blindar um carro, segue aí algumas dicas muito importantes para que você tenha uma manutenção adequada, para que você não evite aí gastos desnecessários. Aproveitando aí, já vou pedir o seu like, siga a gente aí, siga o nosso canal para nos ajudar aí a divulgar essas informações importantes. Então não custa nada, segue aí, curte e vamos em frente. A primeira dica importantíssima, vamos lá. Com relação a você, na hora de bater as portas do veículo, nunca fazer isso com os vidros abertos, isso pode danificar seriamente os vidros do carro. Como é uma porta que contém um peso muito grande por causa dos vidros blindados, se você fechar a porta batendo ela muito forte, vai danificar os vidros. Então isso acontece frequentemente, principalmente quando você deixa o carro em um estacionamento, por exemplo, um manobrista que pode não ter o cuidado de atentar aí se o vidro estiver um pouquinho aberto, já pode danificar o vidro blindado. Então vamos lá para a segunda dica importante, que são dicas rápidas para que você não perca tempo. Não tem o hábito de abrir e fechar os vidros sem que o motor do carro esteja ligado, ou mesmo desnecessariamente o abrir e fechar dos vidros. Isso vai preservar aí a bateria do carro, como também o motor elétrico dos vidros. Então vamos evitar esse tipo de uso. A terceira dica, essa é muito importante, cuidado com o carro blindado exposto ao sol em altas temperaturas. Para evitar o quê? A delaminação prematura dos vidros, para que você não sofra esse tipo de problema. Evite altas temperaturas, por quê? Um carro muito tempo exposto ao sol, as lâminas de vidro, porque são várias lâminas de vidro do carro blindado, podem descolar. Não é comum, se você fizer um uso normal, não vai acontecer. Os vidros blindados possuem garantias de 5 a 10 anos, mas para que você não encurte um período aí para aparecer essa delaminação. Então vamos preservar essa questão de manter o carro, não manter o carro exposto muito tempo ao sol. A dica é com relação às lombadas, valetas, desníveis, né? Cuidado ao passar em alta velocidade. Está aí uma ilustração apenas para um efeito aí de brincadeira, lógico que não é nesse caso aí, mas muito cuidado aí quando você for passar em valetas e lombadas. A outra questão é limpeza, manutenção dos vidros. Na parte interna você utiliza pano úmido, um álcool comum e na parte externa apenas shampoo neutro, sempre utilizando panos que não são materiais não abrasivos, né? Para não riscar o vidro, né? E não te atrapalhar no momento que você estiver dirigindo. A dica número 6, se houver a necessidade aí de reparar a pintura do carro, consulte, se tiver uma batidinha, alguma coisa, você tem que consultar a empresa que blindou o seu carro para evitar algum problema que possa ter nos vidros, né? Se os vidros foram blindados com o policarbonato. Isso porque, se você tiver que fazer uma pintura no carro, você não pode utilizar, aí eu vou mostrar, você não pode utilizar o quê? A cabine de pintura. Porque a cabine de pintura, ela pode danificar os vidros do carro, porque é aquele mesmo problema da exposição ao sol, altas temperaturas. Então, nas manutenções de pintura do carro, evitar o quê? As cabines de pintura. Para isso, é bom você sempre utilizar uma oficina que sabe trabalhar com os carros blindados, né? Carros blindados, né? A outra dica, nós vamos aí, nessa questão também de manutenção, em caso de alguma colisão sofrida, após o reparo, é recomendado o quê? Uma revisão na blindadora, para verificar se a blindagem permanece preservada e apta para o uso. Isso é muito importante também, porque às vezes, se você para em qualquer oficina aí, podem mexer na manta do carro e isso pode o quê? Tirar aí a segurança do veículo. Então, é bom sempre fazer uma revisão depois da manutenção efetuar. E aí, a questão de pneus, em caso de uma manutenção de pneus, consulte a blindadora de confiança, a sua blindadora, né? De confiança, ou a que blindou o carro, para verificação e a restauração das funções do quê? Da cinta metálica, que tem blindagens, que tem cinta nos pneus, que é o caso aí da foto. Então, se for feita alguma manutenção, precisa ser instalado a cinta adequadamente. Ou, se tem carros que não tem cinta no pneu, e tem umas que tem o pneu maciço, né? Que hoje é mais utilizado. Mas é bom ficar atento aí nessa questão. Então, são algumas dicas rápidas, importantes para quem pretende comprar um carro blindado. Ou, se você já tem e quer fazer a manutenção adequada, sempre lembrando, o carro blindado é um carro transformado. Por isso que você tem que ter alguns cuidados especiais. Abre-se mão de algumas coisas para dar prioridade à segurança. Então, é isso aí. Encerrando aqui, se você tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários, que nós vamos responder. Nós possuímos muitos vídeos falando sobre carros blindados no nosso canal. Então, siga, procura aí os vídeos sobre carros blindados. Tenho certeza que vai ser muito útil. Um grande abraço, e nós nos vemos nos próximos vídeos. E aí Vamos lá.